E olha a pisadinha do aquele nego doido O pipoco das maquejadas E puxa dano em teclas Só você, meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Senão com você não vai ser ninguém Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Senão com você não vai ser ninguém Isso é o vaqueiro, abençoa a cor deus e a pisadinha do vaqueiro Só você, o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta a beber, volta neném Senão por você não vai ser ninguém Eu vou com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta neném Volta a beber, volta neném Eu vou com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta neném Senão por você não vai ser ninguém A data do estúdio, gravando tudo ao vivo E essa pisadinha do vaqueiro Eu vou com saudades 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 Obrigado.